Bom dia, meu nome é Manoel, meu nome é Estê, a gente vai apresentar a experiência movendo moléculas. Para isso, vamos utilizar água fria, água quente, corante, copo, dois copos, um copo, água fria, no outro copo, água quente, corante, 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 cor A molécula ficou mais rápida, na água quente ficou mais rápida, e na água de fria ficou mais lenta, as moléculas ficaram lindas. A água quente, as moléculas se movem mais rápido nele. Muito obrigada, até a próxima! Bom dia, meu nome é Laura. Bom dia, meu nome é Rú. Hoje nós vamos apresentar a experiência da vela, porque ela passa e colocamos o copo em cima. Primeiro nós vamos precisar de água corante, um copo, um fosso e a vela em um prato. Primeiro nós vamos botar a água. Temos a vela, agora vamos botar o copo. Eita! Por que a vela apagou, Laura? O oxigênio, ela precisa de oxigênio. Se tampamos, o oxigênio não entra mais. Por que que a água subiu, Arthur? Por causa que o ar esfriou dentro da garrafa, a pressão fez que a água subisse. Tchau! Tchau, até a próxima! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Lareal do Infantia 5. Eu estou aqui para mostrar para vocês uma experiência de água, ovos e sal. Vai ser bem legal, gente. Vem comigo? Então, gente, aqui eu já botei sal. E aqui eu não botei sal. Gente, vamos ver o que vai acontecer. Que legal, gente. O ovo flutuou. Por que o ovo flutuou? Porque a sua densidade é menor do que a mistura de água com sal. Agora, vamos ver o que acontece quando eu botei o ovo aqui nessa água que não tem sal. Gente, o ovo flutuou. Por que o ovo flutuou? Porque a sua densidade é maior do que a água. Por exemplo, a água não tem sal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem, podem fazer essa experiência aqui, ó. Na casa de vocês. Bom dia, meu nome é Osvaldo. Vou fazer a experiência do ar, passou e peso. Vamos precisar de dois balões, um palito de surrasco e um barbante. Podemos observar que os dois balões estão em equilíbrio. É porque eles estão sem ar. Podemos observar que o balão vazio está em cima. É porque ele está sem ar. E sabe por que esse balão está embaixo? É porque ele está com ar. Isso mostra que o ar possui peso. Essa foi a minha experiência. Até a próxima. E tchau. Oi, eu sou a Lara. Eu sou a Almeida Franco, do Infantil 5, da Escola Iema. Hoje eu vou fazer uma experiência que se chama Explosão Colorida. Você deve estar perguntando por que que se chama Explosão Colorida. Vocês vão já ver. Primeiro, vamos precisar de vinagre. Depois do vinagre, é 5 gotinhas desse corante daqui, vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, depois é o glitter. 3, tá bom? Aí, agora eu vou botar picarbonato de sódio. Bem pertinho, bem pertinho. Bem pertinho. Aí depois do... Bem legal. Por que isso aconteceu, Lara? Porque juntando o picarbonato com o vinagre, faz essa explosão. Que é o... De... De... Car... Carbono. Que faz... Isso aconteceu. Por isso, isso que é... Que faz essas... Esplosão. Essas explosões. E aí, fica assim, bem legal, né? Tchau, tchau. Meu nome é Lauren. Oi, meu nome é Maria Clare. E estamos aqui para apresentar a experiência do Tornado de Arrava. Vamos precisar de água, um pote de glitter e detergente. Vamos pegar o pote e vamos pegar a água. A gente vai desumar com muito cuidado. E agora, a gente vai pegar o detergente. Botar especificamente... O detergente que você quiser. E agora, o pote de glitter. Fechado. Ao tirar a garrafa, um redemolinho é criado. Por que isso acontece? Porque ao tirar a garrafa, um redemolinho não é criado. Então, sabemos que esse redemolinho se amarece com um tornado. Devido a essa consciência circular. Circular. Isso é a força centrípeta. Tchau. Tchau. Até a próxima experiência.